Nem sempre remédio é a melhor solução para um problema de saúde. Muitas vezes, algumas doenças ou distúrbios podem ser resolvidos com uma alimentação saudável. Como assim? Quem vai explicar pra gente é a Revana Oliveira, aqui na tela. É feira e supermercado ao invés de farmácia. Alimentos que não são caros no prato e nada de comprimidos e cápsulas. Cada dia a gente escuta mais as pessoas dizerem que não estão conseguindo dormir direito. Muitas procuram médicos em busca de remédios pra tentar solucionar esse problema. Só que hoje nós viemos em um consultório pra te dar dicas que necessariamente não tem nada a ver com remédio e que todo mundo tem em casa. A doutora Ariana Rezende, que é nutricionista, já está aqui com a gente. Ela preparou essa mesa linda aqui com vários alimentos. Alimentos bastante simples que todo mundo pode comprar e que podem fazer uma transformação na nossa vida, né doutora? Com certeza. A gente vai começar falando então dos alimentos que podem ajudar a gente a dormir melhor. Temos aqui alguns exemplos. Doutora, eu queria que a senhora explicasse, por favor, então o que cada um desse daí pode contribuir. Então, complementando o alimento, ele entra como o melhor remédio pra nossa saúde, o natural. Então, nada melhor pra melhorar a qualidade do sono com o maracujá. O maracujá, ele tem um composto ativo chamado passiflorina. A passiflorina ajuda com o processo de calmante, relaxante muscular e melhora a qualidade do sono. Pode ser feito também através de vitamina, que já entra a questão do leite, que é o segundo alimento que todo mundo tem em casa, tanto o leite quanto o iogurte. Ele é rico em cálcio. O cálcio é um mineral importantíssimo no processamento da melatonina. Doutora, e uma observação? Quem tem intolerância à lactose ou quem não tem, esse leite sem lactose, ele ajuda mais ou não tem diferença? Pode também estar usando o leite de amêndoa, sem problema nenhum, que vai ajudar nesse processamento da melatonina. E aí, falando em melatonina, uva, que tem melatonina na casca? Sim, uma curiosidade. Podendo ser consumido tanto em forma in natura quanto em uva passas. Podendo acrescentar um pouquinho no iogurte ou no leite, que na casca, sim, nós encontramos a melatonina. E podemos encontrar também na aveia, um alimento bem comum na casa de todos, né? Principalmente a aveia quando ela é utilizada em forma morna ou cozida. Então pode fazer aquele mingauzinho de aveia ali, que muita gente costuma fazer, que vai ter um bom efeito. E ainda acrescentar uva passas por cima. Ó, fica delícia. Com certeza. E aí, alface. As pessoas geralmente não comem alface sozinha e aí geralmente colocam ali uma carne junto. Pra dormir não pode ser alimento muito pesado. Qual que é a dica? Com certeza. Nós temos que jantar pelo menos duas horas antes de dormir, porque o corpo tem que estar em estado de repouso. E alimentos mais fáceis, com mais fáceis digestão. A alface, ela tem uma substância chamada lactocina. Essa substância, principalmente no talo da alface, ajuda a melhorar o sono e a proporcionar aquele relaxamento. Então nada melhor do que uma saladinha de alface com filé de frango, porque o frango, querendo ou não, é também leve, né? Mas tem pessoas que não gostam de salada. Como fazer então? Podemos fazer uso da alface em forma de chá ou em forma de suco. Bate com várias outras frutas? Isso, e pode estar ingerindo também alface com talo em forma de suco também, ou em forma de chá. Depois de uma boa noite de sono, ou então, se você não conseguiu dormir, a gente precisa, claro, no outro dia, de muita energia. Isso pra ambas as situações. E aí eu tô aqui com um alimento que a maioria gosta, eu sou apaixonada, que é o chocolate. Isso aqui, gente, a doutora Ariana tava contando, que ajuda demais a gente a começar o dia mais disposto. Vamos lá, doutora, então. Nos explique sobre esses alimentos que ajudam a gente a ter um dia melhor. Começando pelo chocolate. O chocolate amargo, porque tem que ter mais cacau, por ter cafeína. Ajuda no sinal de alerta, na concentração do seu dia a dia. Só não pode exagerar. Por causa da caloria. Por causa das calorias. Então, por isso que tem que ter atenção de utilizar o chocolate amargo, por ter mais cafeína. E aí a gente tem aqui também café, que é literalmente a cafeína, né, em maior quantidade. A cafeína, querendo ou não, é um estimulante também. Ajuda nesse sinal de concentração. Só que não pode exagerar, que as pessoas hoje em dia estão tomando muito café. Quase igual água, né? Quase igual água, e acaba que um corpo desidratado não tem energia. A água, ela entra também como um alimento que vai ajudar no seu sinal de alerta. Nada melhor de acordar, antes de tomar seu cafezinho, um copo com água. O que é o papel do alimento? Fornecer energia. Só que existem alimentos que fornecem mais energia, assim como cacau, assim como café. A hidratação correta. Querendo ou não, as oleaginosas. Aqui temos castanha de caju. As oleaginosas, isso, amêndoa, castanha do Pará. Por conter carboidrato, proteína e lipídio, vitaminas e sais minerais, ajuda bastante no processo também da energia. Pra quem não toma café, é guaraná em pó. Nós conseguimos encontrar guaraná em pó, tanto em cápsula, quanto em pózinho, que pode ser dissolvido na água também. E quem não consegue tomar bastante água, intercalar com algum chá. Nós temos aqui o chá verde, que ajuda bastante, porque tem a L-teanina. Ajuda como estimulante nesse processo também de concentração, o chá mate também. E aí, pro almoço, tem uma sugestão aqui com couve, ou então também pode ser feito com suco verde, né? Que o pessoal gosta muito. Com certeza. Durante o dia, aqui tem a maçã, que ela tem uma substância chamada quercetina, que querendo ou não, ajuda a proteger as células do cérebro. E assim, fornece mais energia. A couve também tem essa substância. Além disso, a couve tem ferro. O ferro vai ajudar você a ter aquele sinal de despertar. Por isso que as pessoas com anemia ficam cansadas, sem energia. Então, nada melhor do que bater um suco verde de maçã com couve, ou utilizar no almoço a carne vermelha, que é rica em ferro, com a couve também. Excelente, doutora Arianna. Tivemos aqui grandes dicas, e eu não soltei aqui. Vocês podem reparar aqui esse pires com chocolatinho, porque eu ainda preciso de mais energia. Para terminar meu dia de reportagem, agora eu vou comer um pedacinho. Gostei dessa história do chocolate. O que vai ter de gente com desculpa agora para comer chocolate é brincadeira, né? Aliás, tem um lance de chocolate, viu, Kels, que eu faço muito, eu gosto. Você pega o coco, né, o coco seco ali, você corta em pedacinho, em cubinhos, aí você compra o chocolate amargo, sem açúcar, né? Aquele amargo, você derrete ele, aí você mergulha o pedacinho de coco e coloca ali numa vasilha, em alguma coisa de plástico. Aí você vai comer, é um coco com cobertura de chocolate. É uma delícia aquilo, é muito bacana. Você corta ali os cubinhos de coco, mergulha ele no chocolate derretido e põe no lugar para secar, leva na geladeira, fica sequinho. Fica tipo um bombom, tipo um bombom, é bom demais da conta, mas tem que ser o chocolate sem açúcar, viu? Porque o chocolate com açúcar, tem que ser o amargo, o amargo com o coco, que é uma delícia, muito bom mesmo, né?